Música Foz do Iguaçu recebeu novas ambulâncias do SAMU. Ao todo são sete e seis são suporte básico, enquanto uma é de suporte avançado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atende casas da população de Foz do Iguaçu de urgências e emergências. Atualmente o município conta com sete ambulâncias e agora com outros novos veículos entregues pelo Ministério da Saúde. Vieram do Ministério da Saúde seis ambulâncias de suporte básico. É importante a gente dizer que o SAMU possui ambulâncias de dois tipos diferentes. Uma que é popularmente conhecida como UTI Móvel e as ambulâncias que são de suporte básico. Possuem alguns recursos, mas são destinadas para o atendimento. Então Foz do Iguaçu, ela é contemplada com cinco ambulâncias de suporte básico para rodar e duas de suporte avançado que são as UTIs. O Ministério da Saúde nos contemplou seis novas unidades. O SAMU, que não recebia novos veículos há mais de quatro anos, agora conta com sete novas ambulâncias. Para melhor atender a população de Foz do Iguaçu e ainda estarão disponíveis em unidades de pronto atendimento. Com as ambulâncias que serão descaracterizadas do 192, a intenção da administração é torná-las acessíveis para o uso do transporte social, que é o transporte sanitário, que é aquele transporte que faz a remoção dos pacientes entre um serviço e outro, para fazer exame, fazer consulta. E nós queremos também deixar uma unidade em cada UPA, já que nós temos duas UPAs, para ficar 24 horas. Durante o dia, hoje, ela é solicitada por uma central e durante a madrugada cada UPA fica com uma, mas nós queremos totalizar isso 24 horas por dia. As novas ambulâncias de suporte básico e avançado vêm com o objetivo de renovar 100% a frota do SAMU e também para melhor atender a população. Essa nova frota nos dará a possibilidade de possuir ambulâncias sobressalentes para fazer o processo de manutenção delas. Uma vez que, com a frota antiga, quando nós precisávamos fazer manutenção de cinco ambulâncias, se uma parasse, era baixada e ficava quatro disponível para manutenção. Agora não. Agora nós teremos ambulâncias sobressalentes, porque até mesmo são ambulâncias novas, que vão precisar de revisões, manutenção preventiva, que isso possibilita uma condição melhor do uso dessa frota, porque o futuro é que ela não venha estragando com o tempo. Então, agora nós poderemos ter manutenção preventiva das ambulâncias. Além disso, o município vem investindo em recursos humanos para atuarem no SAMU e também foram contratados novos condutores para as ambulâncias. Há mais ou menos 45 a 60 dias atrás, fizemos um contrato que estava em processo de contratação com uma empresa que nos forneceu condutores de imóveis de urgência. Esses condutores são capacitados, possuem cursos específicos para atuarem no serviço de socorrista. E agora a Foz do Iguaçu contemplou com mais 24 condutores, porque não há como ampliar o atendimento sem ter como conduzir essas ambulâncias. A partir de agora, clínicas e hospitais particulares poderão ser credenciados para a realização de castração em animais. A empresa interessada deve se credenciar até o dia 27 de agosto, apresentando a documentação necessária na Diretoria de Compras e Suprimento. O edital pode ser acessado no site da Prefeitura. Serão atendidos donos e animais que sejam inscritos em programas sociais ou possuem ONGs. A Prefeitura ainda enfatiza que as empresas serão responsáveis em garantir o processo pós-cirúrgico até a cicatrização da ferida e a recuperação necessária. A cirurgia cobrirá a retirada dos ovários e útero e ainda a implantação de microchip para identificação. O objetivo do programa, segundo os organizadores, é garantir a diminuição de abandonos de animais na rua. As empresas devem ser sediadas em Foz e terem regularização em dia como pessoa jurídica. E o Desenotícias fica por aqui. Mais informações ao vivo a partir das 6h30 da tarde. E nós nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri